O contrato de locação está rodando. Em que momento que vai ter o reajuste? Já ouviu falar disso? Todo contrato de locação já tem previsto nele um reajuste. Explica um pouquinho quando isso acontece. Então, Vitor, 99% dos contratos de locação prevê o reajuste pelo IGPM, que é o Índice Oficial do Governo. E aí, esse reajuste é anual. Ou seja, aluguei um inóvel em fevereiro e, em fevereiro do ano que vem, esse imóvel vai ser reajustado pelo índice do IGPM. Então, o reajuste não é um aumento de valor. Ele simplesmente é uma adequação do valor passado ao valor presente de um ano depois. A grosso modo é como se a gente fosse dizer que a gente está trazendo, corrigindo pela inflação. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Ou seja, a gente tem que continuar mantendo o imóvel com aquele valor de mercado. E aí, um ponto muito importante. Esse reajuste pode ser tanto para mais quanto para menos e já aconteceu aqui. É verdade. Se o IGPM for negativo, o imóvel abaixa o valor. E isso é obrigatório também. É bem verdade que, muitas vezes, a gente pode prever mais de um índice de correção para que ele não reduza o seu valor. Sim, sim. E outro ponto muito importante, Vitor, é que tem um caso que o imóvel pode ter dois reajustes no ano. Sabe qual é ou fez pegadinha? Não, fez pegadinha. Imagina bem, nosso contrato padrão tem 30 meses. Sim. Então, o contrato reajustou no 12, no 24 e aí no 30 acabou. Dois anos e meio. Dois anos e meio. No 30, o proprietário tem o direito de reajustar o valor do imóvel, se o mercado estiver favorável a isso. Ou seja, aluguei um apartamento por R$ 1.000, no ano seguinte ele foi reajustado, no 24 meses ele foi reajustado. E aí, por acaso, o mercado imobiliário teve um boom e o proprietário descobriu que hoje esse imóvel pode ser alugado por R$ 3.000. Ou seja, mas vamos dizer que na verdade nós não estamos falando de um reajuste, nós estamos falando de uma verdadeira revisão de preço. De um novo valor, exatamente. Mas o que é importante é, muita gente pergunta o seguinte, poxa, mas ele aumentou o meu aluguel há seis meses atrás e agora ele quer dobrar o valor do aluguel? Sim, isso é possível de acontecer. É possível de acontecer e não é um reajuste, como você bem disse, mas na cabeça do cliente é um novo aumento em menos de um ano e pode acontecer. Mas vamos deixar claro que nesse momento do fim da alocação, vamos dizer que é possível uma nova conversa, uma nova negociação para verificar se esse valor vai realmente ser reajustado ou talvez achar um meio termo viável para todos. Sim, o mercado imobiliário é muito bom por causa disso. Vale sempre a conversa entre as partes. A gente já viu aqui, contrato ser reajustado, contrato ser reajustado para menos, contrato ser renovado, contrato não ser renovado e, por que não, o contrato ter uma nova carência no meio do caminho ou uma nova redução de valor no meio do caminho. Então, é sempre a lei da oferta e da procura. Tem que ser bom para as duas partes. É assim que é importante no mercado. Bater papo, discutir, saber o que é possível ou não e sempre validar pelo bom senso, pelo acordo e estar bem assessorado. Mas e aí, tem dúvidas? Pode fazer o que, Diogo? Manda aqui para a gente que a gente responde tudo. Se a gente não souber, a gente pergunta para os universitários. É isso aí.